Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês os detalhes da fan para notebook Lenovo Z470 e Z475. Vale a pena ressaltar que eu já troquei a fan desse notebook também e estou vendendo essa peça que é original para esse modelo. Em caso de dúvidas, eu sugiro que você abra o seu notebook, retire a peça com defeito e compare com as minhas fotos, porque em todos os meus anúncios as fotos são elaboradas por mim mesmo. Vamos ver a peça. Essa é a fan para Lenovo Z470 e Z475. Ela é original para esse modelo, está disponível no Mercado Livre e eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para efetuar a compra. Caso você tenha alguma dúvida, você pode perguntar no campo de perguntas do próprio Mercado Livre. Tá bom? Obrigado. Tchau. Tchau.